Fala galera, beleza? Fala galera, boa tarde São 17 horas e 13 minutos Vou gravar esse vídeo aqui Eu não consegui postar o outro ainda até agora Até o horário que eu estou gravando esse O outro ainda não conseguimos postar Internet Bem Michuruca É um lugarzinho ou outro que tem sinal Então vocês vão assistir os vídeos quase juntos Logo depois que subiu o anterior Provavelmente vocês vão estar Logo depois assistindo esse vídeo 17, 13, 32 graus a temperatura Dia 2 de fevereiro Estamos na BR-116 Trecho de Minas Gerais A gente passou a pouco ali O município de Itambacuri Passamos o Teófilo Ottoni ali Um abraço para a galera do Teófilo Ottoni Um abraço para toda a galera aí Que já ficou batalha Sal de Itambacuri E aqui para frente eu já não lembro mais Qual que é o próximo município aí Mas vamos tocar no barco aí Para gravar esse vídeo Antes de finalizar o dia O amor fica esperto ali No lugar que tiver sinal Sim Aqui tem sinal Aqui tem sinal Só que não Só que não Só a nossa A gente não Acho que nem em Valadares A gente não vai Provavelmente a gente vai ficar antes de Valadares ali É Perto daquele outro município Que a gente Ficou aquela outra vez É Antes de Valadares É ideal Minha Pim Minha Pim é depois de Valadares Nesse sentido aqui Tem Engenheiro Caldas Alguma coisa assim Não lembro direito Não lembro direito Não me acuerdo Muy bien Não me acuerdo muy bien Está bonito o céu aí Esse trecho aqui Até chegar em Valadares Tem uns trechão Bem longo De Algumas retas boas Aí Olha a lagoa Óbvio Olha a lagoa Todo piscandinho De peixe Se não for inseto É peixe É Aqueles insetinhos Que ficam na flor da água É verdade Como é que eles falam Mãe da água Aqui tem sinal Mas É bem fraquinho O sinal aqui Acho que a gente Vai até Até logo pra frente Aí Achamos Um posto Mais ou menos Mais ou menos Aqui é o Periquito Depois tem o Acho que tem o Poço Casabranca É ruim quando não tem as plaquinhas Pra falar os municípios Vamos jogar o ar ali Esquentar O aparelho Aí O aparelho Daqui a pouco a gente já vê alguma placa indicando o município. Eu sei que ele passou o Itambacuri aí pra trás. Itambaguri? 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 Itambacuri. Legal, né? Bonito, né? Muito bonito. Início de faixa adicional, 300 metros. São pedacinhos também. E já acabou. Tchau. 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 Me deu jojoca agora? Agora me deu jojoca. Tomei água agora a pouco e me deu jojoca. Tchau. 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 O campanário tem aquela igrejinha ali, ó. Sim. Sabe o que é campana? Seja bem vindo, como sempre. Não, amor. Não, eu sei, só estava na plaquinha. Ah, seja bem vindo? Embaixo estava o voltissem. Sério? Estava mesmo? Seja bem vindo o voltissem. É uma cidade de primeira. Se engatar a segunda, saiu da cidade. Brincadeira. Campana, em espanhol, é sino. Então, campanário deve ter alguma coisa a ver com sino. Será que não? Pode ser. Campanário. Ah, é Frei Inocêncio. O que eu tinha falado é engenheiro Caldas, né? É. É Frei Inocêncio. Não é engenheiro Caldas, não. Eu acho que campanário tem alguma coisa a ver com sino. Campana, em espanhol, é sino. Aquele sino de igreja. Aquele sino de igreja. Uhum. Como que você sabe disso? Só por causa do jogo do Resident Evil. Ah, Resident Evil. A ver que toca o sino lá, o zumbi fala. La campana. La campana. Tenemos que irnos. La campana. La campana. Tenemos que irnos. Vamos. Ops. Lomate. Eu passei um pouquinho rápido. Meu alcalde pulou. Esqueci o barulho. Isto é barulho. Ven. 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 Gazoo. Ven. 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 A não ser que o Campanário seja só um distrito, né? Não sei se é município ou não. Ó, também já tá. É, tem vários pontos que a beirada da pista tá cedendo. Agora entendi porque, bem-vindo, volte sempre. Ou volte breve. Volte sempre, tava escrito. Tava já o... Escreveram de preto, né? Não, tava... não. Normal, sim? Normal, era uma placa normal, escrito branco. Depois eu vou ver a chegada ali, porque eu nunca reparei nessa placa não. Então, eu... Bem-vindo, volte sempre. Volte sempre. Ribeirão, Fezinho, tudo numa placa só. Aí os caras falam que é sacanagem, mas não é verdade. É uma cidade de primeira. Se você engatar a segunda marcha, já saiu da cidade. Eu acho que é brincadeira, né, galera? Vamos levar... Ai, tá falando mal. Não, tá falando mal. Só brincadeira, sabe? O hotel é curtinho, cara. Agora, vamos levar... Não é não vê as lagoas não dá vontade de parar de pescar é, não tem nem apetrecho tem um anzol ali tem um anzol amarrado na taada amarrado numa linha só que não tem boia, não tem chumbo não tem nada, só joga não tem chumbada qualquer coisa serve para fazer boia é só amarrar um pedacinho de isopor ali ou até mesmo um galho bem levezinho está de boa temperatura ali não tem nada não tem nada é freio é freio é freio é freio é freio como é que eu falei? é freio e inocência né? é freio e inocência agora é só lá para frente que vai ter vai ter sinal vamos ter sinal aqui pescador nova módica essa saída à esquerda aí pescador e nova módica pela mg311 12 lá estandinha bem estreitinha corrigo do bananal o corgo eu vi o bananal não ela não viu o bananal a salagoa aí amor aham jogar a linha ali o anzal e a linha ali já tem o jantar colocar aquele cortar um pedacinho daquela salane ali é é eu eu Vamos lá. Vamos lá. Outra passagem realizada com sucesso. Sem riscos. No danger. No danger. No danger. No danger. Aqui tem umas retonas boas. Para passar as gemas retas. De preferência. Vamos lá. 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 O Rio Itambacuri 3 O Rio Itambacuri 3 Essa ponte aí atrás Você viu? Aqui é uma retona bem boa Tem Hoje é, que dia amor? Quinta? Quinta Oi Ei Já é quinta Quinta, né? Vamos lá, vamos pescar Quinta-feira 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 E tem um rio aqui também, rio? Rio? E tem um rio aqui, rio? Vou pegar o sol um pouquinho de frente agora Vou pegar o sol Vai na fuça o sol Não enxerga quase nada Valeu Olha a temperatura ali, o sol está muito de frente, está de boa ainda. Vamos ver se vocês vão pegar uma sombra ali, se não pegar sombra eu vou fazer uma pausa. É, porque está muito forte. Já deu 25 minutos. Acho que agora vai pegar uma sombra. E foi. Nossa, meu Deus. Até um alívio na vista. Até um alívio na vista. É um barulhão, não é? É um barulhão. 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 É um barulhão que não sofre. É um barulhão que for roommate, não é? É um barulhão que ganhou sobre a fria. Fica de olho aí, meu amor. Sinal aí. Sem serviço. Sem? Sim. É, galerinha, beleza. Mais um dia a gente está fechando aí. Pelo menos tem dois vídeos. Um de 30 minutos, alguma coisa. E esse aqui também, de quase 30 minutos. Sem vídeo vocês não vão ficar. Vocês não ficaram, né? Porque vocês já estão assistindo esse vídeo aqui. É porque já deu certo. Espero que vocês estejam assistindo hoje ainda. É verdade. No dia 2. Se vocês estiverem assistindo no dia 2, é porque nós achamos um lugar bom. Com um sinal para... Se não, não. Se não, é porque a gente não achou. Já são 17h42, daqui a pouco a gente tem que parar. Vamos procurar achar um lugar que a gente consiga postar os vídeos aí. Beleza? Beleza. E me abençoe a todas as galeras aí. Tão belas. Me abençoe. Muito obrigado pela companhia. Tudo de bom, né amor? Tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. É hora. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.